Fala meu povo, tudo de boa? Reizinho aqui trazendo mais um vídeo pro canal galera e hoje estamos de volta aqui no Destiny Sexta-feira, bem cedinho aqui, 6h19 da manhã agora, dia de show, bem cedinho, ele chega às 6h da manhã Estou gravando agora quase na mesma hora que ele chega pra trazer aqui pra vocês a localização dele e o que ele está trazendo hoje aí galera Então vamos lá ver o que ele traz aqui pra gente hoje e calma Shur, calma Shur, calma, eita balança não Hoje é dia do meu querido Elmo do São 14, já tenho Hoje é dia da espinha do jovem Arrancara, Arrancara que ela... tá O Elmo do São 14 eu recomendo a todos, a todos usarem Aguarda o amanhecer, segue os inimigos que entram nela Isso é o principal fator que eu mando vocês comprarem Vocês tem que ter esse Elmo pra Titã, ele está sendo vendido agora, então não perca a sua oportunidade Espinha do jovem Arrancara? Eu digo que não Granada de Minas duram mais tempo Duram mais quando posicionadas Maior velocidade de recargo com armas especiais Mais super energia de baixa pro granada Só pra coleção mesmo Mente obsidiana, aumenta a distância de arremesso de granada Super energia aumentada obtida por matar a vassalda da treva Baixa com a bubanova Reduzem o tempo de espera da próxima bubanova Eu acho que vale a pena Eu acho um capacete de um Elmo muito bonito Vale a pena sim E aqui a mida, a multi-ferramenta É uma boa arma pra jogar no crisol, de verdade O fato do radar permanecer ativo é um grande fator, de verdade, galera Eu acho que vale a pena você testar, né Aqui o fragmento exótico Aqui o engrama exótico, galera É... em modo estranho é pra trocar por fragmento de luz e os itens dele Esse foi o Shur, né O engrama exótico de torso Eu espero que vocês tenham gostado Sempre, sempre, sempre Sexta-feira, bem cedinho Eu trago aqui os vídeos Do meu amigo Shur, da localização dele O que ele trouxe E o que eu achei disso, né, galera É... nada de sonhar com Gala Horn Nada de esperar arma boa com Shur Ele sempre traz nessa média de arma aí Esse nívelzinho mais ou menos, galera Mas é... eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, galera, deixa o seu gostei Compartilha o vídeo nas redes sociais Facebook, Twitter, Google+, Chama seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã Todo mundo, sua família, pra mim ver o do reizinho Manda um abraço e um beijo meu pra eles Manda eles se inscrevendo no canal E se você não for inscrito também Se inscreve, nos dá bastante aí, galera Mais uma vez eu ficando por aqui Fiquem todos bem Valeu Falou!